A galeria ficou repleta de professores que traziam nas mãos cartazes pedindo negociação A votação foi suspensa por 11 minutos para que a representante dos educadores pudesse assumir a tribuna Infelizmente vocês nos empurraram a fazer essa greve no município de Goiânia E a primeira greve em Goiânia tem sindicato Bancada exclusivamente pela coragem, firmeza e dignidade Em seguida foram apresentadas duas emendas do vereador Virmondes Cruvinel Que alteravam os valores do auxílio locomoção e incluíam os servidores administrativos no benefício No final do prazo de votação a emenda estava sendo acatada com o placar apertado Mas aí começou a desordem A revolta dos professores é porque a emenda estava sendo aprovada O placar estava favorável, 16 votos sim e 15 não Mas aí o presidente da casa, Clécio Alves, resolveu prorrogar a votação por mais dois minutos Nesse meio tempo dois vereadores chegaram Vereador Feliz Berto e Jorge do Hugo que votaram não O placar acabou 17 votos rejeitando a emenda Lamentavelmente o que aconteceu aqui foi um casuísmo O presidente prorrogou a votação, o fato que nunca acontece, desrespeitando os professores Com razão estão aqui dentro da Câmara hoje pacificamente Mas inconformados com esse desrespeito nessa votação Na verdade eu acho que faltou uma habilidade de conduzir as coisas A votação estava seguindo no ritmo normal E ao meu entender não havia mais necessidade de esperar O presidente da casa, Clécio Alves, ficou acuado diante da indignação de professores e vereadores E acabou deixando o plenário escoltado por guardas e policiais Eu como presidente não sequer pude votar porque o presidente não vota Eu apenas conduzi de forma democrática e transparente o voto E que foi feito no painel eletrônico e cada vereador, cada um votou com a sua própria mão e com o seu dedo Não houve do presidente Clécio Alves nenhuma interferência em qualquer vereador para votar a favor ou contra E foi o que aconteceu, o projeto foi votado, os professores sentiram prejudicados e manifestaram da forma que vocês presenciaram Os professores que ocupavam o plenário afirmaram que a greve continua Nós vamos continuar com a greve E se esses vereadores quiserem, eles que entrem em sala de aula e visitem as escolas Para eles saberem como que é o nosso dia a dia Se eles acham que nós merecemos o nosso salário digno Então que eles utilizem o salário deles e vão para as escolas O vereador Virmondes Curuvinel, autor da emenda que estava em votação Declarou que vai entrar com requerimento para que seja mantido o placar inicial Nós vamos aí a bancada da oposição recorrer, buscar todo recurso junto à diretoria legislativa Para que seja revista esse posicionamento Já tinha os votos para ser contemporaneados no plenário E infelizmente o presidente prorrogou de forma casuística